Música Gente, agora nesse bloco nós vamos falar sobre adaptação escolar. Sim, na coluna criação de filhos, o nosso assunto hoje tem a ver com aquele momento que deixa a família meio tensa, né? Mudança de escola, novos amigos, novos professores, novo ambiente escolar. Tudo isso pode ser assim, pesado para a cabeça das crianças e dos adolescentes. Ah, mas tem um jeitinho muito fácil de resolver tudo isso e fazer com que a adaptação seja muito mais fácil do que a gente imagina. E é isso que nós vamos ver agora. Música Gente, essa época do ano é a época de volta às aulas, as crianças, os adolescentes, os jovens retomam aí as atividades escolares, mas, dependendo do caso da família, é um momento que dá dor de barriga, sim, para os pais, para os filhos, que é o momento da adaptação a uma nova escola. Ou porque vai mudar de uma escola para outra, ou porque sai do ensino médio e vai para a faculdade. Enfim, são vários os motivos para a readaptação escolar. Por isso, nós vamos pedir socorro para o psicólogo Bruno Sampaio, que é assessor psicopedagógico do Unicor e vai falar para a gente um pouquinho sobre isso. Bruno, é um pesadelo mesmo, é isso que eu disse, né? Esse momento de início das aulas, do novo, da novidade, pode ser um pesadelo para os pais, para os filhos, para todo mundo, né? Primeiro, boa tarde, agradecer pelo convite. Pode ser um pesadelo, como pode também ser o início de um sonho. Porque tudo vai depender muito de como que a família lida com o processo do novo. A partir do momento que a família enxerga o novo como algo positivo, como algo que pode ser de um passo para algo que vai ser ainda melhor do que estava acontecendo antes, a tendência é que essa criança ou esse adolescente vá enxergar isso dessa forma. Agora, se a questão de mudança, se a questão de lidar com o novo, de sair de uma zona de conforto, for algo que para essa família seja visto como insegurança ou como medo, a tendência é que essa criança tenha isso internalizado. Aí fica um pouco mais complicado mesmo. Ah, então a questão da postura familiar é muito importante. Como a família está lidando com essa mudança. Bruno, enfim, então vamos do início. Quando se decide que, vamos primeiro no caso das crianças e dos adolescentes, que essa criança e esse adolescente vai mudar de escola, vai sair daquele ambiente que ela está acostumada, da zona de conforto, dos colegas, dos amigos, da turma, e vai para uma nova escola, às vezes uma nova cidade também. Mas enfim, vai para uma outra instituição de ensino. Como é que deve ser esse processo? A escolha dessa escola, essa criança e esse adolescente precisam participar desse momento também? A primeira visita à escola, como é que funciona? Primeiramente, eu acho que tem que ficar claro quais são os motivos que estão levando os pais a fazerem essa mudança. Isso, para eles, tem que estar muito certo e muito seguro. Quando os pais estão seguros, a tendência é que a criança consiga estar mais segura também. Então, assim, primeiro, ah, o motivo é, fui transferido do trabalho. Ou a gente acha que o ensino lá é um ensino melhor. Então, assim, os pais têm que estar seguros disso. A questão financeira também. A questão financeira. E aí, quando eles estão seguros, fica mais fácil deles sentarem com essa criança ou com esse adolescente, explicar os motivos de uma possível transferência, e aí ela consegue, ela vai ser efetuada aí com mais tranquilidade. Mas, é importante, sim, que os pais tenham um prévio conhecimento da escola, que eles façam uma pesquisa, tenham algo previamente decidido, até antes de falar com o filho, com a criança ou adolescente, mas um diálogo é muito importante. Agora, o diálogo vai vir muito de como que é esse diálogo no dia a dia, porque se os pais conseguem ter uma cultura de diálogo sempre com o filho, fica mais fácil na hora de uma transferência ou desse movimento fazer o processo. Bom, mas a criança deve, então, primeiro os pais fazem uma triagem de quais são as melhores instituições, de acordo com aquele objetivo específico daquela família. Mas aí, no segundo momento, quando vai haver uma visita, aí sim, a criança e o adolescente já precisam estar cientes dessa mudança e participar desse momento. Eu acho que seria interessante os pais irem até o colégio ou irem até a escola em primeiro momento, conhecer como é que é a política da escola, como que é a questão pedagógica da escola, ver se os princípios que eles pregam, vamos dizer assim, em casa, são princípios valorizados dentro da escola. Aí, eles vão se sentir mais tranquilos em relação a isso. Depois, trazer o adolescente ou a criança para conhecer, porque a escola, ela por si só já vai ter uma série de situações e de coisas a serem oferecidas para eles que vão atrair essas crianças. E acho que tem uma coisa que é importante, né? Eles ficam muito presos a questões de amizades, a questões de nossa, mas eu vou deixar a professora que eu gosto, mas eu vou deixar o amigo que eu gosto. E trabalhar muito uma questão de que as amizades verdadeiras, elas vão permanecer independente do local e a abertura mesmo para o que é novo e para novas amizades, para novos contatos com os professores, né? Eu acho que é por aí. E o apoio nos primeiros dias de aula, como é que é isso? Os pais devem ir com essa criança, com esse adolescente até a escola nesse primeiro momento? Ou deixa a criança também se virar um pouco sozinha? E em qual momento também os pais têm que perceber que a criança ou o adolescente não estão se adaptando a essa instituição? Eu acho que essa questão de adaptação, ela vai vir muito de um diálogo entre a família e a escola. Tem escolas, por exemplo, que elas deixam os pais de sobreaviso nesse primeiro momento para se caso não houver uma adaptação ou precisar de um apoio, ah, são quatro horas do turno. Então a criança às vezes não dá conta de ficar as quatro horas, vai ficar duas horas. Então esse primeiro, esse diálogo é muito importante. Agora, isso vai muito de uma cultura familiar, porque tem família que deixa o adolescente, por exemplo, na esquina da escola e vai embora com o carro. Tem família que faz questão de trazer até dentro da escola. Então isso varia muito de cultura familiar. Mas as escolas, geralmente, elas apresentam umas possibilidades, tanto de vinda dos pais até a escola, entrada até a porta da sala para conhecer a professora, para conhecer a sala. Então, geralmente, essa primeira, segunda semana de aula, ela é uma semana, são uns 15 dias de adaptação. E nesses 15 dias de adaptação, é importante que os pais tenham tempo com os filhos, para eles escutarem quais são as questões que os filhos apresentam, e aí, com o diálogo com a escola, começar a trabalhar essas questões, para que seja facilitado o prosseguimento. Bom, eu aprendi uma coisa na minha lida diária com três filhos, que num processo de adaptação, nessa primeira semana, nas duas primeiras semanas, principalmente quando a criança é pequena, não se atrase para buscá-la. Porque ela já está num ambiente novo, com pessoas novas e novas referências. E aí vai vendo todo mundo embora. Todas as crianças indo embora, indo embora e ela ficando. Então isso dá uma insegurança muito grande para a criança. Então, tente não se atrasar neste primeiro momento. Bom, e os grandinhos? Porque agora também nós estamos numa fase que agora vai começar o ano letivo também das faculdades. E vamos combinar uma coisa, Bruno. A moçada sai do colégio, não é? Aquela vidinha maternal do colégio, e vai para uma faculdade, onde a política de trato com o aluno é muito diferente. Mas é muito diferente. Não tem aquela coisa, vai estudar, você tem que estudar. Você fez para casa, você faltou de aula. Não tem. É uma outra realidade que esses jovens se deparam com ela. Ou seja, estuda, meu filho, é obrigação sua. Se você não estudar, é problema seu. Agora você é adulto, né? E muitos jovens aí descambam também, né? Nesse momento. É um tal de ir para o boteco, é um tal de sair para namorar, ir para a faculdade mesmo. Não, mas é um momento que os pais também precisam ficar de olho nos filhos, né? Esses 17, 18, 19 anos, depois também toma rumo, né? Como é que os pais devem lidar com a entrada para a universidade? Eu acho interessante você falar, porque a gente começou a nossa entrevista, a sua entrevista comigo, falando a respeito das crianças. E os pais deveriam pensar na universidade lá atrás, quando eles ainda não eram crianças. Porque, geralmente, os princípios são formados nessa fase da infância, e depois a tendência é que esse adolescente que está entrando numa vida universitária vá colocar em prática os princípios que foram ensinados na época de criança e pré-adolescência. Então, assim, eu acho que os filhos precisam ver segurança nos pais e saber que eles têm um apoio nos pais. É tudo novo, realmente, e eles vão ser expostos a situações que eles nunca tinham sido expostos antes. E nessas horas, eles vão recorrer, vamos dizer assim, aos arquivos que eles têm de ensinamentos anteriores. Em relação à universidade, a gente tinha colocado a importância do conhecimento do local onde esses meninos ou meninas vão estudar. Porque, vou dar um exemplo, na universidade onde a gente trabalha, a gente tem uma série de ações e de promoções de eventos e de situações para que essa inserção desses adolescentes no mundo universitário seja facilitada. Então, seja ela em questões acadêmicas, como, por exemplo, o nível de escrita no colégio é diferente do nível de escrita na faculdade. A adaptação às notas é diferente. Igual você colocou, muito bem, a responsabilidade, ela é diferente. Então, a gente começa a trabalhar aqui através de simulações, através de cursos de nivelamento. A gente começa a fazer esse trabalho para que eles possam realmente se adaptar e constituírem essa, vamos dizer assim, essa característica do universitário até então. E, realmente, é muito importante, porque é aí que eles vão começar a perceber que, a partir de agora, ele começa a ser um adulto, ele começa a ter que ser responsável pelas suas coisas, ele começa a perceber que não tem mais para onde correr, vamos dizer assim, para baixo da saia da mãe ou para os braços do pai, porque é ele que está se posicionando ali. Então, é muito importante a parceria da família dar esse apoio, mas, ao mesmo tempo, o local onde ele vai estudar ter toda uma estrutura para que possa facilitar essa adaptação a esse novo mundo, porque é um novo mundo. Então, as famílias têm que ficar também atentas a esse local, porque, muitas vezes, o aluno vai, não é para a escola que ele simplesmente escolhe, vai para a universidade onde ele passa. Então, não é simplesmente, eu quero estudar aqui e acabou. Então, tem uma série de questões que a família precisa ficar atenta. E é isso, colocar nesse aluno, nesse filho, nesse indivíduo, a questão de que disciplina, responsabilidade, caminham juntos desde quando a pessoa nasce. A gente tem que trabalhar o seguinte, que vai haver uma maior liberdade. Só que a liberdade, ela nunca vai se desvincular de uma responsabilidade pelas ações. E por isso que eu costumo falar sempre, primeiro, para os pais, tenham tempo de qualidade com seus filhos. É um tempo para escutá-los, um tempo para dar alguns direcionamentos, para entender o que está acontecendo, porque muitas das situações difíceis acontecem, porque esses adolescentes se sentem sozinhos. Não tem uma abertura de diálogo com esses pais. Então, primeiro, é importante os pais olharem os seus conceitos, vejam se realmente aqueles conceitos estão fazendo bem para os seus filhos e para eles mesmos. Depois, estreitar os laços, os vínculos. E, em seguida, vamos ver para onde vamos. E, igual você colocou, hoje em dia a gente tem o FIES, hoje em dia a gente tem o ProUni, tem uma série de coisas que às vezes vão, tem o vestibular, que vão delimitar para onde esse aluno vai. Então, nós temos que olhar para onde... O pai tem que estar... É importante estar presente nesse processo, porque o filho já está indo para algo novo. Se ele tiver um apoio, esse apoio vai ajudar muito. Então, ele olha para o pai e fala, bem, agora eu tenho alguém aqui que me dá um apoio, que me dá um sustento, ele se sente mais seguro, e aí até para assumir as próprias responsabilidades. Aí eu acho que entra nisso que você falou. Muito bem. Está aí. Gostei demais dessa conversa. Eu acho que é uma forma de deixar os filhos seguros, mas nós pais também com segurança. Bruno, muitíssimo obrigada, viu? Agradeço. Muito bem. Agora nós vamos ver uma matéria especial, mostrando que as moscas, sim, aquele bichinho chato, né? Que incomoda a gente. Elas também podem trazer doenças. Olha só. De pertinho é que a gente vê o tamanho do problema. Pequeno, como a mosca? Não. Enorme, como a lista de doenças que ela pode transmitir. Tem mais nojo de mosca ou de barata? Barata. Não se engane, mosca deveria causar asco também. Ao pousar no alimento, ela ao mesmo tempo, simultaneamente, ela defeca. As próximas que eu achar, eu mato tudo. Cientistas acabam de descobrir que as moscas transportam nas asas e nas patas a bactéria Agapilore, aquela que provoca dores fortes no estômago. Algumas bactérias que podem, em condições especiais, causar gastritis e pneumonia, elas também podem ser transmitidas pelas moscas. Onde ela pousar, já era. Pesquisadores americanos da Universidade da Pensilvânia tiveram uma ideia. Analisar 116 moscas de três continentes. Bicho insistente, que está por todo lado. O que eles concluíram é que a mosca doméstica pode carregar até 351 tipos de bactérias. É um bicho perigoso e que tira o nosso sossego. O jeito é se livrar delas em casa. Saquinho de água na porta não entra nem com a peste. Desculpa. O infectologista analisou os resultados do estudo e deu algumas dicas. Alimentos, a gente não deve deixar expostos numa mesa. Quando estiverem expostos, tem que estar cobertos para que a mosca não pouse naqueles alimentos e realmente evitar o máximo possível o contato com esses insetos. É um bicho nojento, né? É repulsivo. Mosca adora restos de comida. A gente deixar pia, louça, talheres, pratos absolutamente limpos. A gente tampar muito bem panelas. A gente tampar muito bem os alimentos. Não deixar muitos alimentos maduros também expostos. Meu costume é limpar a casa, para a mosca ir embora. E se mesmo assim uma dessas aí aparecer... Olha, eu mesma tenho uma raquete lá. Tá, tá, tá. Elas que se cuidem. É pá, pá, pá. E o programa de hoje está terminando, mas não posso deixar de destacar essa obra de arte que está fazendo parte do cenário hoje, de Leonidia Fremove. Gosto demais desse artista, porque eu acho que ele tem um trabalho com cores que eu acho sensacional. É uma coisa vibrante, alegre e que combina com qualquer ambiente, né? Adoro o trabalho. É isso aí. Então, o programa de hoje está terminando, mas amanhã, com certeza, estarei de volta. E eu conto com a sua companhia, hein? Beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri